Hoje eu vou provar mais uma vez para vocês que tem como criar uma conta no WhatsApp usando um número virtual sem chip. Então me acompanha até o final do vídeo. Hoje você vai aprender como criar um número virtual. Esse número você pode usar no WhatsApp, Telegram, Facebook e também em outras redes sociais. Vale a pena deixar claro aqui para vocês que eu já criei três contas no WhatsApp usando números virtuais através do mesmo método que eu vou mostrar no vídeo de hoje para vocês. Se você quiser conferir como eu criei essas contas, os vídeos estão aqui nos cards e também aqui no início da descrição. Bom pessoal, antes de mostrar para vocês, eu vou colocar aqui uma meta de 3 mil likes nesse vídeo. Então me ajuda a bater essa meta deixando o seu like aqui embaixo. Se esse vídeo receber 3 mil likes, em breve eu vou trazer um vídeo atualizado aqui no canal para vocês. Então vamos lá pessoal. Bom, para você criar o seu número virtual, você vai precisar instalar aí no seu celular o aplicativo Texte Plus. Link do aplicativo aqui no início da descrição para você instalar, beleza? Baixa através do link que eu estou deixando aqui na descrição, porque lá na Google Play tem vários aplicativos com o mesmo nome. É esse app que eu uso aqui pessoal para criar os meus números virtuais. É o único aplicativo que eu consigo criar. Espero que você também consiga. Bom, após ter instalado o app no seu aparelho, é só você abrir o aplicativo e dar todas as permissões. Logo depois, você pode clicar nesse botão verde. Aqui eu vou dar permissão durante o uso do app. E nessa tela eu vou permitir. Bom, agora eu vou clicar na segunda opção para adicionar uma conta de e-mail para criar a minha conta aqui dentro do aplicativo. Então eu vou colocar aqui o meu e-mail. E logo depois de ter colocado o seu e-mail, é só clicar em Continue. Bom, pessoal, agora o aplicativo vai mandar um código de quatro dígitos para o e-mail que você colocou aqui, tá? Já chegou aqui no meu e-mail, então eu vou abrir aqui junto com vocês. Olha só, vou pegar esse número aqui, 9543, e vou digitar lá no aplicativo. Olha só, 9543. Aqui você dá OK, e logo depois você precisa clicar nessa primeira setinha e escolher Nova York, beleza? Vai estar aqui na parte de baixo, é só marcar essa bolinha e dar OK aqui embaixo. Logo depois, você vai clicar na segunda setinha e vai escolher a primeira opção, 315, e vai clicar aqui em OK. Logo depois, é só você clicar nesse botão verde. Nessa tela, você vai clicar aqui em Note No, vai aparecer aqui esse anúncio bem chato, porque o aplicativo é gratuito. Mas logo depois, é só você clicar aqui no X para fechar, beleza? Prontinho, já estamos aqui na tela inicial do aplicativo e eu já criei o meu número virtual. Agora, como eu faço para pegar o número virtual que eu acabei de criar para que eu possa colocar lá no WhatsApp? É só você clicar aqui nas três linhas do canto superior direito da tela e aí é só pressionar em cima do número. Prontinho, você já copiou o número, beleza? Então agora, eu vou entrar aqui no meu WhatsApp, concorda em continuar, permitir. E aqui, onde tem o 55, você vai colocar o número 1 e aqui você vai colar o número, beleza? Bom, logo depois de ter colado o número, verifica se o número está correto, beleza? Se tiver o mais 1 aqui, você apaga o 1, você tem que deixar aqui, tá? Nesse campo, não pode ficar no campo aqui do número. Logo depois, é só você clicar em avançar. E aí, se aparecer esse pop-up na tela te perguntando se o número está correto, isso quer dizer que você vai conseguir criar a sua conta no WhatsApp com o número virtual que você criou, beleza? Então, aqui é só você dar OK, OK mais uma vez e olha só, aqui está pedindo para me esperar 5 minutos para poder liberar a opção não receber o código. Então, eu vou esperar aqui, tá pessoal, para dar sequência. Então, você faz a mesma coisa, você espera esse tempo aqui que o aplicativo está pedindo. Galera, é o like de vocês que me incentiva a continuar trazendo mais vídeos aqui no canal. Então, se você ainda não deixou o seu like, já sabe, né? Já pipoca o dedo aí no like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e marca a opção de todas para você não perder nenhuma notificação do nosso canal. E se você gostar desse vídeo, não esquece de compartilhar esse conteúdo aí nas suas redes sociais. Olha só aqui embaixo, pessoal. Como vocês estão vendo, já está terminando aqui o prazo de 5 minutos para liberar ali, né? A opção não recebeu o código. Logo depois de terminar o prazo aqui, você vai clicar na opção, beleza? Não recebeu o código. E logo depois, você vai ter a opção de me ligue aqui embaixo. Antes de clicar em me ligue, separa aí um bloco de notas ou outro celular para você anotar o código, tá? Porque você vai receber a ligação aqui. Então, eu vou clicar aqui em me ligue. Vou aguardar aqui a ligação do aplicativo, tá pessoal? Junto com vocês. Olha só, ligação aqui do aplicativo. Só você clicar atender. Aí você pode colocar no VivaVoz, tá? Seu código de verificação é 6-3-2-7-8-6. Seu código de verificação é 6-3-2-7-8-6. Seu código de... Certinho, pessoal. Já anotei aqui, ó. Então, só vou digitar aqui agora, tá? Ativar junto com vocês, ó. 6-3-2-7-8-6. Prontinho, pessoal. Conta ativada com sucesso. Mais uma conta criada aqui com número virtual. Como eu sempre falo para vocês aqui no canal, ainda você consegue criar número virtual usando o aplicativo Texte Plus. E você consegue também ativar a sua conta com número virtual aqui no aplicativo, beleza? Aqui eu vou colocar um nome qualquer, beleza? Só um S mesmo aqui, só para a gente avançar. E olha só, minha conta virtual do WhatsApp foi criada com sucesso. Agora eu vou mostrar para vocês aqui nas configurações que é o mesmo número que eu peguei lá no aplicativo, beleza? Então, clicando aqui em cima do meu perfil, você pode ver aqui que é o mesmo número que eu peguei lá no aplicativo. E agora eu vou passar uma dica extra para você. Na verdade, não vai ser só uma dica, não. Vai ser duas, tá? A primeira coisa que você precisa fazer assim que você ativar o seu WhatsApp com o número virtual é vir aqui nos três pontinhos, configurações. Logo depois, você vai acessar a opção de privacidade. Ou melhor, não é privacidade, tá, pessoal? É a opção de conta. E aqui você vai ativar a opção confirmação em duas etapas para proteger a sua conta com o número virtual. Assim, ninguém vai conseguir pegar esse número lá dentro do aplicativo e usar. Porque além do código de verificação do WhatsApp, a pessoa vai precisar da confirmação em duas etapas, né? Que é uma senha aí de seis dígitos que só você vai ter. Então, você precisa criar aqui a sua confirmação em duas etapas no WhatsApp, beleza? É muito simples o processo aqui para você configurar. E para você que não conseguir criar o seu número aí virtual, né, de primeira, você vai fazer o seguinte. Você vai entrar aqui dentro do aplicativo. Bom, aqui na tela inicial, você vai clicar nos três pontinhos. Logo depois, você vai vir na engrenagem de configurações e vai acessar a primeira opção, beleza? Acessando a primeira opção, você vai clicar na última opção para deletar a sua conta. E aí, você vai colocar a mesma coisa que aparecia aqui na parte de cima. Como vocês estão vendo aí, está aparecendo o meu e-mail, né? Então, preciso digitar o meu e-mail aqui e logo depois clicar em delete conta. Depois de ter feito isso, você pode tentar novamente, seguindo esse passo a passo aí, usando a mesma conta de e-mail que você colocou antes, beleza? Então, faça isso aí e tente novamente. Com certeza, você vai conseguir criar o seu número virtual aqui. Como vocês viram aí, eu consegui criar de primeira. Agora, eu quero saber se você conseguiu criar a sua conta no WhatsApp com número virtual. Deixe aqui nos comentários. O seu feedback é muito importante nesse vídeo. Lembrando para vocês que a gente tem uma meta de 3 mil likes para esse vídeo. Então, me ajuda a bater essa meta deixando o seu like aqui embaixo. O seu gostei é muito importante. Além de me incentivar, me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas aqui no YouTube. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos. Lembrando para vocês que o link do aplicativo Test Plus está aqui no início da descrição. E aqui do lado, temos dois vídeos atualizados, onde eu mostro para vocês como criar uma conta no WhatsApp usando números virtuais. Vale muito a pena você conferir. Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero você nos próximos vídeos. Tchau. Tchau. Vamos lá.